Minha lua inteira Na cara do fraco Estrangeiro gozador Cocar de coqueiro baixo Quando engano se enganou São de contão, são dentro Grande homem de movimento Matelo do tribunal Sumiu na mata dentro Foi pego sem documento Terreiro regional Poeira, poeira, poeira Nessa feira capoeira Todo impede onde der Verdadeiro, ferradeiro Não impede de cantar Todo pé de onde der Vim pra viripa, mim que diga Taco de arame, cabaça, barriga São de contão, são dentro Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Poeira, 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 poeira Poeira, poeira, poeira Todo impede onde der Terradeiro, rarara Poeira, poeira, poeira Todo impede de cantar Todo impede onde der Poeira, poeira, poeira Poeira, poeira, poeira Sapeira capoeira Todo impede onde der Verdadeiro, ferradeiro, rarara Me impede de cantar Todo impede onde der Todo impede onde der Todo impede onde der